A carta de Mansell à família de Senna Mansell enviou uma carta absolutamente pessoal Sabe por que até hoje jamais falei nisso? Absolutamente pessoal A família de Ayrton Senna E dizia, nesta carta Que ele era um homem que tinha muito orgulho para carregar e conduzir pelo resto da vida Pois ele tinha tido a honra de disputar Talvez os melhores momentos de parte da Fórmula 1 com Ayrton Senna Dizia Mansell, disputei grandes e muitos momentos Perdi a maioria deles Ganhei alguns Por isso me sinto ainda mais orgulhoso Porque eu sabia que disputava com o melhor piloto que já existiu na história do automobilismo Esta era a carta de Mansell pessoal Que eu revelo hoje e ele fazia mais Enviava uma quantia, um cheque E diziam, por favor, não levem em consideração o valor Não tem valor nenhum como dinheiro Apenas uma questão de coração e uma questão emocional E enviava um cheque de 10 mil dólares Para que a família fizesse o que quisesse Em relação àquelas obras assistenciais Que a família fizesse o que já existia Até a próxima Até a próxima Até a próxima Até a próxima